Ao todo, mais de 6 milhões de pessoas recebem benefício de prestação continuada no Brasil destinado a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que sejam de baixa renda e que comprovem renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo A revisão do BPC tem por objetivo atualizar o cadastro e eliminar benefícios irregulares Para os segurados que estão com o cadastro desatualizado, nós teremos lotes de consulta por CPF onde no site meu.inss.gov.br ou ainda no aplicativo meu INSS os segurados poderão consultar através da busca por CPF se o benefício deste segurado passará por revisão Quem recebe o benefício deve estar atento ao site ou aplicativo do meu INSS e há mensagens e telefonemas que são as principais formas de convocação para atualização Os usuários que não comparecerem ao chamamento estão sujeitos ao bloqueio do benefício No primeiro momento haverá consulta para que o segurado já tenha essa informação No segundo momento a central 135, que é a central do INSS, irá fazer a busca ativa desse segurado Ligando diretamente para o segurado e é interessante que nós devemos salientar o número que irá ligar que é o 011-2135-0135, somente este número 011-2135-0135, que é o número do INSS Depois nós iremos mandar mensagem, SMS e por conseguinte, não havendo a localização do segurado nós vamos lançar em edital para que possa ser citado este segurado Além disso, a novidade para este ano é a obrigatoriedade do registro biométrico dos beneficiários do BPC que estão no Cade Único É importante que o segurado esteja com o Cade Único sempre atualizado há pelo menos dois anos Então, ao segurado que não tiver o Cade Único atualizado, obviamente ele já está com benefício em situação irregular É interessante que faça a atualização o mais rápido possível Quando o segurado se dirigir ao CRAS para apresentar a sua documentação pessoal, ele já vai fazer o cadastro também da meometria Isso faz parte de um contexto geral de modernização eletrônica da administração pública federal E espero com isso também que tenhamos mais segurança e que possamos regularizar todos os benefícios o mais rápido possível Então, vamos lá